Olá, tudo bem com você? Eu tava aqui mexendo aqui na minha conta Google AdSense e vi que eu não tinha percebido isso, mas tem um jeito de você colocar anúncio para MP. MP é aquela versão no WordPress, que é para celular. Por exemplo, esse aqui tá o meu post. Se eu colocar aqui a tag MP, aparece dessa forma aqui, que é otimizado para celular, como a pessoa acessa por celular. Isso aqui, como é plataforma WordPress, é tranquilo que isso aqui aparecer. Aqui aparece o que tem que fazer, tem que colar esse script aqui na rede, aqui depois no corpo do HTML. Aí eu fiquei pensando, você não deve ter algum plugin pronto no WordPress para fazer isso, mas é lógico que tem, né? Imagina, tem esse plugin aqui ó, AdSense for MP. Esse aqui é um jeito de você monetizar quando a pessoa acessa seu site por essa versão aqui. Vamos lá, vou ativar o plugin aqui. Aí ele já ativou o plugin aqui. Aí já apareceu aqui, AdSense for MP. Aí aparece aqui ó. A opção para colocar no início do post e no final do post. Aqui você coloca o teu ID. Já separei o meu ID aqui da minha conta. que é esse aqui. E aqui você coloca o código do teu bloco de anúncio. Que é isso aqui ó. Esse código aqui ó. Já separei ele aqui. Vou pegar ele aqui. E vou colar aqui. Vou colocar aqui. Fixo. Quero que apareça também no final. Aqui é para aparecer no início do post. E aqui é para aparecer no final do post. Vou colocar aqui. Fixo. E salvar. Já salvei aqui. Já salvei aqui. Vamos ver se aparece aqui o 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 Esse post que eu bloqueei Apareceu No inicio A decência Vamos ver esse outro aqui A MP Apareceu aqui no inicio No inicio E no fim Eu não sabia disso aqui Foi fuçando aqui na minha conta Que eu vi isso aí Então provavelmente você tem uma conta de decência Um blog aí que está monetizando com A decência Pode ser que você esteja perdendo Um dinheirinho aí Com os dólares Espero que essa dica tenha te ajudado Valeu